A TV Tribuna recebe neste momento a vereadora Júlia Arruda do PSB, ela que foi eleita parlamentar do ano de 2012 pelo Comitê de Imprensa da Câmara Municipal de Natal. Vereadora Júlia Arruda, primeiro, obrigada por ter aceito esse convite. Como foi que a senhora recebeu esse título conferido pelos jornalistas? Primeiramente, Ana Ruth, eu queria agradecer o convite, né? Cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham aqui na TV Tribuna e dizer que eu recebo esse título com muita alegria, muita satisfação e eu acho que esse título vem aí para aumentar o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade para o próximo mandato. Eu que tive a grata satisfação no primeiro ano que eu cheguei lá na Câmara, em 2009, ainda inexperiente, né? Sem nenhuma experiência em cargo público, chegando ali, uma das duas mulheres lá da Câmara, né? E fui surpreendida no primeiro ano de mandato com reconhecimento de parlamentar do ano. Eu digo que eu iniciei e fechei com chave de ouro esse nosso primeiro mandato, né? Então, eu acredito que aumenta a minha responsabilidade, o meu comprometimento e fico aqui agradecendo aos jornalistas pela avaliação que nos acompanham diariamente lá na Câmara. Vereadora Júlia Arruda, a sua passagem nesse primeiro mandato pela Câmara Municipal foi caracterizada também por presidir a ceia dos contratos. Hoje, na tal viva situação que a prefeita eleita, em 2008, está afastada. Qual a relação que a senhora faz, por toda a experiência que teve na ceia dos contratos, por aquela investigação entre o afastamento da prefeita, Micarla de Souza, e o que foi apurado, o que foi investigado ano passado? É, eu digo que esse meu primeiro mandato foi marcado de desafios, tanto pela questão da experiência diária, mas, sem dúvida alguma, o meu maior desafio foi presidir a ceia. Uma ceia que partiu do movimento popular, né, da insatisfação popular com essa gestão. E as pessoas queriam o quê? Queriam, inicialmente, o impeachment. Mas a vontade popular, por si só, não concretizava o seu afastamento. Precisava de um instrumento legal, que seria essa ceia. Então, presidimos a ceia, foram mais de seis meses de trabalho, de empenho. Eu digo quase, dedicação quase que exclusiva, né? Eu deixei até um pouco as minhas atividades do mandato um pouco de lado, me dedicando exclusivamente às atividades da ceia. E nesse trabalho, onde tivemos alguns atropelos aí no decorrer do caminho, onde vereadores entraram, vereadores que saíram, tudo para prejudicar também o andamento da ceia, das apurações, da investigação. Mas eu acho que o resultado final mostra hoje que a ceia não deu em pizza. Que era a pergunta mais corriqueira que eu escutava diariamente, era exatamente, e a ceia vai dar em pizza? Eu acho que fruto desse discreto popular, da grande satisfação da população. E eu considero que esse afastamento da prefeita tem total relação no desdobramento da ceia. Até porque alguns contratos que foram objetos de investigação da ceia estão vindo à tona agora. Também é a investigação do Ministério Público, que é o órgão competente para dar essa destinação, né? Para dar esse desdobramento do que foi apurado na ceia. A ceia, por si só, ela não tem o poder de punir ninguém, né? O poder judicante. E o Ministério Público, o que foi coletado, foi entregue ao Ministério Público. Só abrindo aqui um parênteses em relação a esse contrato da marca, né? Que gerencia as atividades da UPA e das AMES. Foi um contrato que chamou muita atenção aos membros da ceia. Principalmente à presidência da ceia, né? É que diversas vezes foram reiteradas a solicitação desse contrato como um todo. Só vinha o contrato pela metade, o contrato sem parecer jurídico. E alguma coisa tinha aí nesse contrato que foi omisso às informações da ceia. E a prova que está sendo agora é investigado, foi investigado. E provou aí que o contrato tinha indícios de irregularidades. Então, eu considero que o trabalho da ceia foi sério, comprometido. E deu aí o desdobramento, principalmente com o afaixamento da prefeita Micarro. Vereadora Júlia Arruda, a senhora encerra o mandato com 21 vereadores no Legislativo da capital Potiguar. Começará o mandato com 29 vereadores. O que vai mudar no trabalho da Câmara Municipal de Natal com esses 29, passando de 21 para 29? Eu acho que essa segunda legislatura que eu vou estar presente vai marcar aí pela pluralidade. Há vários partidos agora, tanto a extrema esquerda, também houve a renovação não só de cadeiras, mas também de renovação. Muitos vereadores jovens com menos de 25 anos estão aí. Eu acho que vai dar uma mexida nas atividades da Câmara. E eu acho que isso é válido, eu acho que isso é realmente, mostra a diversidade maior da cidade natal, com várias ideias. Eu espero que seja uma Câmara produtiva, uma legislatura produtiva. O que chama atenção também é que teremos aí o aumento da representatividade das mulheres na Câmara. No primeiro mandato sou eu e a vereadora Regina, fazendo parte da bancada feminina, e agora com mais três vereadoras aí para somar os esforços. E eu espero que possa também me dar bem para juntar aí, sempre lutando pela garantia dos direitos das mulheres de Natal. Vereadora, a senhora falou de pluralidade. E aí eu questiono, a Câmara Municipal de Natal, nesse ambiente plural, vive uma nova disputa para a presidente da Câmara. Como é que se portará a vereadora Júlia Arruda nessa disputa? O PSB assumirá uma posição em bloco? Afinal, quem é o candidato, vereadora? É, Ana Arruda, essas definições ainda estão, eu digo que tem muita água para rolar até o dia da votação que vai ser escolhida a nova presidência da Câmara, a nova mesa diretora. Até agora não houve nenhuma sinalização, não foi fechado questão em relação a candidato A ou B, ou que rumo vai seguir o PSB ou até mesmo a bancada do prefeito Carlos Eduardo. Então não houve nenhuma conversa em relação a isso. Eu acho que as articulações que estão acontecendo se referem à própria Câmara, eu acho que é o ambiente da Câmara, as articulações dos vereadores. E eu espero que seja definido aí um candidato que possa representar tanto os interesses da população para assumir alguns compromissos, de reerguer o Parlamento Municipal com a sociedade. Eu acho que em algumas legislaturas a Câmara não viveu um bom momento com a sociedade. Então espero que dê maior transparência, que a Câmara, que é a casa do povo, possa realmente estar mais próximo da população. Então eu acho que nessas construções eu quero ouvir e ser ouvida também nesse processo. Então ainda não houve nenhuma definição, até pelo momento de insegurança jurídica que vivemos. Até a semana passada estávamos contando com dois vereadores, ontem com essa nova decisão já tem dois vereadores que estão na disputa. Então acredito que ainda com esse cenário, ainda está bem definido o cenário para a presidência da Câmara. A senhora, todos nós sabemos, inclusive ele declarou aqui na TV Tribuna, o prefeito eleito Carlos Eduardo, que tem simpatia pelo nome da senhora para presidir a Câmara Municipal de Natal. A senhora aceitaria hoje ser candidata a presidente da Câmara Municipal de Natal? Ana, eu acho que a minha vontade individual, acho que nesse momento tem que ser traduzida também nas composições que foram feitas com os vereadores, do entendimento, do diálogo. Então é um processo que é lento, é um processo que vai do convencimento. Eu ainda não tive nenhuma, essa opinião do prefeito, muito me deixa feliz por saber que ele pode depositar a confiança no meu nome. Eu que o apoiei para prefeito, participei efetivamente da sua campanha, mas também eu só sei através da imprensa, nunca tive nenhuma conversa com o prefeito, mas eu já pude ver através da imprensa que ele não vai interferir no processo. Vai ser um processo que vai caber aos vereadores. Então, estou aí para fazer parte desse bloco, dessas conversas, das articulações. Hoje, eu não postulo ser presidente da Câmara, não coloquei a minha candidatura para os vereadores, mas eu espero que na composição possa sair o entendimento, até se for necessário, um entendimento com todos os vereadores, que tem a participação de todos na mesa diretora. Então, eu ainda estou avaliando esse cenário, mas não postulo, nem tenho aí minha candidatura posta nesse processo. Vereadora, a senhora foi a parlamentar mais votada da sua coligação. Isso a habilita a disputar 2014, a pensar em 2014, vereadora? Eu digo muito que eu acho que temos que viver por etapas, cada degrau, cada momento certo. Então, assim, eu acabei de sair de uma disputa, uma disputa difícil, uma campanha atípica, considero, uma campanha onde todos os detentores de mandato houve uma diminuição na sua densidade eleitoral, no voto mesmo. Eu fui uma das poucas que aumentei ainda, da eleição passada para agora, 500 votos. Me sinto a vitoriosa de ter saído desse processo, vitoriosa, primeira da coligação, nono lugar no geral. Mas, quando se fala 2014, eu acho que já também se refere a uma esfera bem maior, onde também tem um compromisso para 2014 com o deputado Fábio Dantas. Então, eu acho que essa disputa, tudo vai acontecer no momento certo. Então, agora em 2014 não é minha pretensão. Minha pretensão é continuar o trabalho que estamos fazendo na Câmara, agora, com a participação, sendo uma vereadora de situação, que a gente possa traduzir o que a população quer, levando ao prefeito e tentando realmente levar os benefícios da população natalense. Porque nesse meu primeiro mandato, foi muito difícil começar um mandato já sendo de oposição. ainda mais numa gestão onde pouco aconteceu. Então, assim, ainda mais quando era de oposição, aí que as nossas reivindicações, as nossas solicitações, nada era atendido. Então, foi muito difícil, eu espero e estou otimista para esse novo momento que vivemos a partir de 2013. Vereadora, ainda que a senhora descarte, praticamente descarte, não participar da eleição em 2014, a senhora hoje é uma vereadora do PSB. E qual a sua defesa para a postura do PSB em 2014? Sendo mais direta, hoje a vice-prefeita eleita Vilma de Faria, a senhora defende uma disputa dela em 2014? E para que cargo? A senhora já conversou com ela sobre isso? Não, eu acho que essa vai ser uma decisão que compete a ela refletir o momento que estamos passando, o cenário para 2014. Eu defendo que o mesmo bloco que caminhou junto agora com Carlos Eduardo, até com a vinda do PT, que possa estar junto para a disputa de 2014. Eu acho que o somatório dessas forças, tanto o vice-governador Robson Faria, a prefeita Vilma de Faria, o prefeito Carlos Eduardo, e o PT também que venha somar esse bloco, que eu tenho certeza que vai ser um bloco aí vitorioso para a disputa de 2014. Ainda é prematuro se falar nisso, mas eu defendo que haja um entendimento dessas forças que se somaram agora para a disputa municipal. Vereadora Júlia Arruda, do PSB, agradeço a sua participação aqui na TV Tribuna. Encerramos com isso a entrevista com a vereadora parlamentar do ano de 2012, Júlia Arruda. E você já sabe, todas as informações de política, acesse agora o blog Panorama Político no portal da Tribuna do Norte, www.tribunodonorte.com.br barra Panorama Político.